A CIDADE NO BRASIL Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar É hora de recomeço, recomece a lutar Quando tudo for escuro e nada iluminar Quando tudo for incerto e você só duvidar É hora de recomeço, recomece a acreditar Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar Quando não houver caminho, nem lugar para chegar É hora de recomeço, recomece a caminhar Quando o mal for evidente e o amor se ocultar Quando o peito for vazio Quando o abraço faltar É hora de recomeço, recomece a amar Quando você cair e ninguém lhe amparar Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar É hora de recomeço, recomece a levantar Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar Se tudo que for real for difícil de suportar É hora de recomeço, recomece a sonhar Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar Como é preciso cair para poder se levantar Nem sempre engatar a ré significa voltar Remarque aquele encontro, reconquiste um amor Reúna com quem lhe quer bem Reconforte um sofredor Reanime quem está triste Reaprenda na dor Recomece Se refaça Relembre o que foi bom Reconstrua cada sonho Redescubra algum dom Reaprenda quando errar Rebole quando dançar E se um dia lá na frente A vida der uma ré Recupere a sua fé E recomece novamente Boa noite a todos e a todas Sejam muito bem-vindos a mais uma live da série Estudos Rurais Entrevista A série tem como objetivo a troca de experiências Entre a comunidade do PPG E também profissionais das áreas interdisciplinares Que atuam no campo dos estudos rurais Na última live da série Estudos Rurais Entrevista A dissente e pesquisadora Janice Gonçalves Realizou um bate-papo com o cientista O DAHIT Sobre a extensão rural e a pedagogia da alternância no Brasil A nossa live está apenas começando Fique com a gente Participe Envie suas perguntas E nos sigam nas redes sociais Meu nome é Romário Santana E serei o moderador dessa live Na live de hoje Faremos um bate-papo com o cientista social Nilson Weissheimer Seja bem-vindo, Nilson Obrigado, Romário É um prazer enorme estar aqui com vocês Do curso de extensão rural Estou muito contente E uma boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live Eu gostaria de agradecer, Nilson Desde já, né Por ter aceitado o nosso convite E por estar aqui contribuindo, né Com seus conhecimentos Com todos nós Eu vou apresentar a vocês agora O professor Nilson O professor Nilson Weissheimer Ele é bacharel em Ciências Sociais Ele é mestre e doutor em Sociologia Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Ele é pós-doutor, né Pelo Departamento de Sociologia Da Universidade de São Paulo É professor associado do Centro de Artes, Humanidades e Letras Da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Cultural, Desigualdade e Desenvolvimento É líder do Núcleo de Estudos em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural E do Observatório Social da Juventude É editor executivo da revista Princípios E recebeu o prêmio CAPS de Teses de Sociologia Para iniciar nossa conversa, Nilson Eu gostaria que você falasse para nós um pouco, né Sobre a sua trajetória acadêmica E uma coisa que já me deixou bem curioso Foi ter uma das maiores referências em Juventude Rural Como orientadora, né Desde o bacharelado até o doutorado Que é a professora Anitta Brumer Então, você poderia nos falar um pouco sobre essa sua trajetória? Bom, pessoal, boa noite É legal poder estar aqui conversando com vocês Sobre essas temáticas relativas às juventudes rurais As diversas juventudes rurais Em particular, nessa noite Sobre a situação de menino na agricultura familiar Bom, a minha trajetória Como pesquisador E o meu interesse por estudar a juventude Ela remonta a um período anterior Mesmo à minha entrada na universidade Vem da minha militância no movimento estudantil No movimento juvenil Então, eu iniciei ainda com 16 anos Na campanha pelo direito do voto Aos 16 anos Participei das trajetórias de construção Do movimento estudantil Fui líder dos caras pintadas E essa temática, né Essa militância na juventude Me levou a questionar Qual era o papel da juventude Nas transformações que o Brasil precisa passar Isso me levou a questionar muito E me direcionou para o curso de ciências sociais E no curso de ciências sociais Eu gostaria de poder estar estudando juventude Inserção no mundo do trabalho E eu obtive uma oportunidade De me aproximar dessa temática Quando a professora Anitta Brumer Ainda estava desenvolvendo um projeto de pesquisa Relacionada à fruticultura no Rio Grande do Sul E pelo meu entusiasmo De trabalhar com a temática da juventude de trabalho Então, iniciei uma trajetória de pesquisa Como PIBIC Como Iniciação Científica Nessa experiência, na graduação Resultou uma monografia Onde eu buscava analisar Como que era o envolvimento dos jovens Na divisão do trabalho familiar Então, esse foi o meu primeiro tema E depois eu dei continuidade nisso No mestrado Ao estudar a elaboração dos projetos profissionais Por jovens agricultores No município de Feliz No Rio Grande do Sul Que tinha uma peculiaridade Da produção do moranguinho Do morango Essa fruta que todo mundo gosta E o caso típico Era que ali naquela região Havia uma grande participação Dos jovens no trabalho Nesse trabalho E nesse cultivo Nessa cultura especificamente Então, minha dissertação foi sobre isso Tentando alinhavar Como que se dava A socialização no trabalho familiar Com a construção de disposições De permanência ou não na agricultura E isso foi, então, depois Já no doutorado A partir de 2004 Desenvolvido de forma mais ampla Antes eu tive uma passagem Também Por conta de um grupo de trabalho Que se criou dentro do Ministério Do desenvolvimento agrário Para entender Como era a situação dos jovens no campo E quais as políticas públicas Então, resultou na publicação De um livro Chamado Juventudes Rurais Mapa de Estudos Recentes Ali a gente começou A demonstrar Que havia uma diversidade Interna muito grande Entre os chamados Homens rurais Ou seja, que a juventude rural Não poderia ser entendida Como sinônimo da agricultura Mas haveria uma diversidade E dentro disso Então, eu me dediquei A me especializar Sobre a situação dos jovens Na agricultura familiar Especificamente E essa foi a minha agenda De pesquisa no doutorado A tese e o livro Que a gente vai discutir hoje Chama a situação de veneno Na agricultura familiar Ele foi construído Numa agenda de pesquisa Que envolveu Além de mim Oito pesquisadores Hoje todos são professores Em instituições De ensino superior E a gente pôde então Percorrer o estado do Rio Grande do Sul Analisando Qual era a situação de vida Desses jovens Quais os recursos materiais Quais eram as práticas De socialização Que eles experimentavam E também Passamos a identificar O que determinava A escolha das profissões Para esses jovens Então, a minha trajetória Foi Inicialmente Na formação acadêmica Foi essa Logo quando eu Terminou o doutorado Eu já estava trabalhando Numa instituição privada E aquela coisa Na época A gente tomou a decisão De querer se mudar Para o Nordeste Então, eu logo fiz Assim que terminei o doutorado Fiz o concurso aqui Para a UFRB A instituição que me acolhe Eu sou professor No Centro de Artes, Humanidades e Letras Desde 2010 Na verdade, desde novembro de 2009 Quando eu assumi aqui E trouxe essa agenda De pesquisa Sobre a situação De um ano Agricultura familiar Para a Bahia Imediatamente A gente desenvolveu Uma pesquisa Com o apoio do CNPT Que foi um estudo Sobre a situação Dos jovens Na agricultura familiar Do recôncavo E desde então A gente tem desdobrado Essas pesquisas Em todo o estado Em diferentes territórios Da Bahia Posteriormente Eu também tenho me aproximado Da temática Dos movimentos juvenis Que também é uma temática Que sempre me interessou E aí Particularmente Eu fui buscar Resgatar a obra Da Maria Alice Forack Que a Maria Alice Forack Ela é autora De uma obra clássica Na sociologia da juventude No Brasil Estudante A Transformação Da Sociedade Brasileira E tanto Meu pós-doutorado Na USP Sobre essa temática E então Desde esse momento Trabalhado Um conjunto de temas Mas sempre relacionados À juventude Às políticas públicas E aos movimentos juvenis É uma trajetória De muita luta, né? Para quem está chegando agora Essa é uma live Da série Estudos Rurais Entrevista Hoje a gente está aqui Batendo papo Com o professor Nilson Weissheimer Pesquisador Cientista Da área da juventude rural Nós temos aqui A participação De pessoas De diversos lugares Diferentes Tem a galera do PPG Em estudos rurais Em estudos rurais Está marcando presença aqui Professor Ezequiel Falando que o recomeço É o lema Então para começar a nossa conversa O professor Nilson Está aqui para apresentar Na verdade Virou livro A tese dele Envolve o trabalho de campo Então a gente A gente geralmente Acaba realizando estudos de caso Estudos com pouca densidade inferencial Então a primeira questão desse trabalho Foi que a gente logrou conseguir fazer uma pesquisa extensiva E representativa de todos os jovens ocupados Na agricultura familiar No estado do Rio Grande do Sul A outra coisa também É que quando esse trabalho A gente propôs fazer Ainda não estava muito definido Nem nas políticas públicas Nem no âmbito acadêmico A especificidade dos jovens agricultores familiares Então acho que essa também é uma contribuição importante E essa obra Esse livro traz para quem estuda A temática da juventude na agricultura familiar Ou seja É preciso identificar A especificidade sociológica dos jovens Que a gente pretende desenvolver as agendas de pesquisa Neste caso É preciso então estar atento A processo de socialização predominante entre eles No caso dos jovens da agricultura familiar O que predomina de experiência socializadora É a inserção muito precoce Inclusive No processo de trabalho familiar agrícola Isso produz uma categoria social Sui gêneros no capitalismo São jovens socializados Nessa prática de trabalho Nesse processo de trabalho É um processo de trabalho também sui gêneros Então acho que esse é o segundo elemento Que nos ajuda E depois Se tu me permite Eu acho que também ele tem uma contribuição metodológica Porque ele é um estudo extensivo Quantificativo Mas ele busca dar conta De uma dupla dimensão da realidade social Que é a dimensão objetiva E as dimensões subjetivas Então a gente construiu um modelo analítico Da situação juvenil Que tem dimensões objetivas e subjetivas Mas que passa por quatro grandes temas O tema das condições materiais Que os jovens dispõem O tema dos processos de socialização Que os jovens experimentam As representações sociais Que o jovem testa sobre si mesmo E também os projetos juvenis Elaborar projetos É uma condição presente Nessa trajetória Entre a dependência da infância E a autonomia da vida adulta Que todos os jovens buscam na sua trajetória E para isso é necessária A elaboração de projetos Projetos de escolarização Projetos de profissão Projetos de vida Então essas quatro dimensões Condição material Socialização Representações sociais E projetos juvenis Constituem a totalidade Que compõe a situação Do jovem na agricultura familiar Falando dessa questão Da agricultura familiar O livro já inicia Com o prefácio Professor Que é referência Que é o Sérgio Schneider Que é referência Em agricultura familiar Eu achei bem interessante É juventude ou juventudes? O que o senhor tem a dizer sobre isso? É isso A gente hoje tem uma confusão muito grande Sobre os termos que são utilizados Nos estudos sobre juventude no Brasil Se tomam muitas vezes como sinônimo Juventude e jovem O que não são E condição juvenil e situação juvenil Que também não são a mesma coisa Então a juventude Ela é uma representação social É uma forma de classificar sujeitos Que tem uma determinada faixa etária A idade e o tempo é uma representação Mas que acaba posicionando sujeitos Na hierarquia social Essa é a primeira questão Agora os jovens Eles são sujeitos de carne e osso São sujeitos que experimentam O processo de socialização Que precisam transitar da infância Para a vida Então Na verdade A gente deve falar de juventudes Porque são vários jovens Porque são diferentes as situações Que esses jovens se encontram Então a condição juvenil É uma posição que o jovem ocupa Na sociedade A condição juvenil É o que determina E como a sociedade Permite Ou possibilita Que o jovem Enquanto indivíduo Transite da dependência Para a idade adulta Ou seja A condição juvenil É como a sociedade Consegue o jovem E essa condição hoje É uma condição subalterna Aos adultos Por quê? Porque o jovem Depende do adulto Para a sua manutenção Então há uma relação De dependência Por conta da manutenção Isso é a condição juvenil Agora essa condição juvenil Romário Ela se traduz E se apresenta De formas Muito diversas Conforme as situações Que os jovens se encontram E essas situações São situações determinadas Principalmente pela condição De classe desse jovem Então o jovem proletário Vai viver a situação juvenil Vai ter uma situação juvenil Diferente do jovem Das classes abastadas Assim como o jovem Na agricultura familiar Vai ter E vai viver Uma situação juvenil Diferente do jovem A variada agrícola Então há uma diversidade Interna De tal modo que Existem várias 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 Condição juvenil Por isso eu falo Juventudes Jovem E situação juvenil De modo A tornar específico A situação No contexto Da agricultura familiar No livro O senhor traz Sim No livro o senhor traz A juventude Como categoria sociológica O que o senhor teria A falar pra gente Sobre essa questão Olha Eu estou disposto Das ciências sociais E da sociologia De desnaturalizar As relações sociais Então a juventude É um construto social Não é um dado natural É uma construção social Que a ideia Contemporânea Sobre o que é Juventude Ela é Própria da era Da modernidade Que inicia com a modernidade Com transformações Que ocorrem Tanto no âmbito Da família Tanto no âmbito Do Estado Propramente dito Por exemplo A mudança da família Ampla Com a família Nuclear E é responsabilidade Que pais Passam Ter com os filhos E ao mesmo tempo Isso na esfera privada Na esfera pública A escola Como Uma agência Socializadora Dos jovens De forma Ampla E laica Claro que Esse fenômeno Da juventude Ele inicia Principalmente Nos setores Das elites No setor Da burguesia Mas na medida Que a família Nuclear Passa a ser o padrão A escolarização Passa a ser o padrão Essa ideia De juventude De transição Da infância Da dependência Para autonomia Passa a ser Uma categoria Universal Mas a gente Não vive a juventude De forma igual Todos Não A juventude Ela é condicionada Historicamente Socialmente Culturalmente Inclusive economicamente Então há muitas formas De ser jovem Quando a gente vai falar Da juventude Como Categoria social É isso que a gente Está querendo Chamar atenção Desnaturalizar Veja que O início Da juventude Geralmente É marcado Por mudanças No âmbito Biológico Fisiológico Como o surgimento Da puberdade A capacidade Reprodutiva Mas o fim Da juventude Ela é marcado Exclusivamente Por fatores Sociológicos É A passagem Da situação De estudante Para de trabalhador A passagem Da situação Do filho Para De pai De alguém Que tem uma prole Independente A passagem Da condição De solteiro Para uma união Conjugal Estável Da passagem Do lar De orientação Familiar Para uma moradia Própita Ou seja Você Passar A ter um emprego Uma Uma união Legal Independente É tudo Socialmente Determinado Então Nós podemos ver Que a juventude É uma construção Social E não um dado Natural Quem está chegando Agora Essa é mais uma Live da série Estudos Rurais Entrevista Na entrevista De hoje A gente está fazendo Um bate-papo Com o professor Nilson Weissheimer Deixe seu like No nosso canal Do YouTube Compartilhe as nossas Redes sociais Nós estamos No Instagram Arroba Estudos Rurais Nos sigam lá Que a gente está Sempre divulgando Alguns conteúdos Continuando o bate-papo Aqui com o professor Nilson Eu já Estou com o meu Aqui em mãos Também Vocês estão Para ver aí Eu gostaria Professor Que você falasse Um pouco Sobre essa questão Da juventude Na agricultura Familiar Em específico Na agricultura Familiar Que é a sua área Agora de pesquisa Perfeito Então pessoal A primeira coisa É que a gente Precisa reconhecer Que os jovens Agricultores Familiares Ainda estão Sujeitados A uma grande Invisibilidade Social Essa invisibilidade Passa Por não reconhecer Nele Nele Sujeitos de direitos De políticas públicas Específicas Enquanto a gente Não fizer isso Dificilmente Esses jovens Vão entrar Para dentro Da agenda Do poder público E vão ser Objetos de políticas Que permitam Uma nova dinâmica Desenvolvimento rural Então no meu entendimento Os jovens Agricultores Familiares São os agentes Estratégicos Para qualquer Projeto De desenvolvimento Agrícola Agrário E rural Por quê? Porque eles são Mediadores Geracionais Das inovações Sociotécnicas Que a gente Precisa introduzir No campo Para produzir mais Para produzir melhor Para produzir alimentos Com mais qualidade E para chegar Também a alimentos De mais qualidade Na mesa Dos brasileiros Nos permitindo Ter soberania Alimentar Então a agricultura Familiar Ela é estratégica Para o Brasil Crescer Para o Brasil Voltar A ter um projeto Nacional de desenvolvimento O papel Da agricultura Familiar É central Para o desenvolvimento rural E dentro Da agricultura Familiar É necessário Reconhecer A importância E valorizar A participação Das mulheres E dos jovens Sem os quais A agricultura Familiar Também não consegue Se desenvolver Bom O que caracteriza Essa situação Juvenil na agricultura Familiar A situação Juvenil na agricultura Familiar Ela é bastante Contraditória Primeiro Porque De modo geral Os jovens Contam com Pouquíssima Autonomia Ou com Baixa autonomia Material Veja que Na agricultura Familiar Todos trabalham Juntos E os resultados São geridos Geralmente Pelo chefe Da família Que estabelece Ali então Os destinos Dos recursos E os jovens Têm pouco acesso A esses recursos Apesar de serem Atores importantes No desenvolvimento Do trabalho Para o resultado Econômico Que a família Tem Ele pouco Acessa Esse recurso De forma autônoma Então Esse é um problema Por outro lado A condição Material Desse jovem Traduz A própria condição Material Da agricultura Familiar E a gente Sabe Que a agricultura Familiar Tem uma grande Diversidade interna Há agricultores Mais próximos Do modelo Camponês Menos dependentes Do mercado Inserindo em mercados De circuitos Merquintes Curtos Há como também Uma agricultura Familiar Altamente integrada Dos mercados Um perfil Bem empresarial Então Há uma grande Diversidade Então A situação Gemenil Também Na agricultura Familiar Vai ser diversa Então Essa é a primeira A segunda A característica Dos jovens Na agricultura Familiar É uma intensa Socialização No processo De trabalho Familiar Agrícola Isso difere Se os jovens De qualquer outro Porque Principalmente Na área urbana Os jovens São socializados Em espaços De lazer Para os seus pares De idade Ou são socializados Em agências Como a escola Inclusive Na sociologia Peter Berg E o Thomas Luhmann Consolidou O entendimento Que haveria Uma socialização Primária Aquela Que ocorreria No âmbito Da família Uma socialização Secundária Que ocorreria Nas instituições E que preparavam O jovem Para o mercado De trabalho Veja que Na agricultura Familiar Não tem Essa separação Entre socialização Primária E secundária Visto Visto que a socialização Pro trabalho É realizada No âmbito Da família Então Isso Produz Um jovem Uma categoria Social Completamente Diferente Das demais Então Então Essa intensa Socialização No processo De trabalho É que Produz O jovem Agricultor Familiar Permite Ele incorporar Todas as disposições Necessárias Para reproduzir O trabalho Agrícola Incorporar Um ethos De agricultor Ou seja Uma lógica Que incorpora E que te orienta A tua ação Então Há um Predomínio Da socialização No trabalho Familiar Que é maior Inclusive Que a socialização Que esses jovens Têm Na educação formal Uma terceira Característica Dos jovens Na agricultura Familiar São que eles Elaboram Eles têm Representações Sociais Na maioria Das vezes Positivas Sobre o trabalho Agrícola Ou seja Eles se identificam Com o trabalho Agrícola Ao mesmo tempo Eles avaliam Que o trabalho Agrícola É pouco Valorizado Que a sociedade Pouco valoriza O trabalho Agrícola E como é que Essa percepção Da valorização Se dá De forma Muito objetiva Pelo preço Dos produtos Agrícolas Agricultura Familiar Envolve Um trabalho Muito intenso E no final De uma colheita De uma safra O retorno Financeiro Para essa família É muito baixo Se a gente Não tiver políticas De compra Políticas De regulação De preço Se deixar Pelo mercado A agricultura Familiar Vai sofrer Concorrência Das grandes Empresas Do setor Agropecuário Agroexportador Então Essa Representação Positiva É um ativo Importante É um capital Importante Que pode ser Mobilizado Por outro lado Os jovens Também Elaboram Representações Bastante críticas Sobre as relações Que se estabelecem Que se estabelecem Entre os pais E filhos Entre homens E mulheres Notadamente Os jovens Adolescentes E as jovens Mulheres Que não querem Reproduzir Uma posição Subalterna De não Reconhecimento Por exemplo Que elas Reconhecem Que estão sujeitas Às suas mães E avós Então As novas gerações De jovens Agricultores Familiais Querem O reconhecimento De importância Do seu trabalho Esse trabalho Não pode mais Ser entendido Como ajuda E querem também Papéis Mais igualitários Menos desigualdade De gênero No meio rural Então esse é um outro Aspecto das representações Por fim Sobre os projetos Os projetos Dos jovens Variam muito Viu Romário Varia muito Conforme a situação Da própria Agricultura familiar Ou seja O que determina O projeto Do jovem De permanecer Na agricultura Ou sair Da agricultura É a própria Situação juvenil Na agricultura familiar Onde ele tem Uma situação juvenil Onde ele Mais autonomia material Onde ele Ele tem Uma socialização No trabalho Familiar agrícola Mas também Adquire conhecimentos Necessários Para inovar Ali a gente Tem mais probabilidade Que o jovem Queira permanecer Na atividade agrícola Agora Onde o jovem Não tem autonomia material Não Não há Socialização Suficiente Que imponha Disposições Necessárias A reprodução Do processo De trabalho Familiar agrícola Porque não tem Condições materiais Para esse processo De trabalho Se reproduzir Então por exemplo Nos estudos Que eu fiz Que estão materializados Nesse livro Lá no Rio Grande do Sul 64% Dos jovens Afirmam Que querem Permanecer Na agricultura Profissionalmente Agora Quando a gente Fez o mesmo Estudo Aqui no Recôncavo Da Bahia É o contrário 64% Dos jovens Não querem Permanecer Na agricultura O que explica Isso Não é a socialização Deles Porque em ambos Os casos Eles têm Uma socialização Predominante Na agricultura O que explica São as diferenças Enormes Das condições Materiais E do modo De fazer Agrícola Em cada região De tal modo Que uma agricultura Mais diversificada Mais integrada Nos mercados Mais fortalecida Com mais autonomia Ela tende A criar condições Mais favoráveis À reprodução social E à reprodução Geracional Do trabalho Para quem está Chegando agora Nós estamos Conversando Com o professor Nilson Feisheimer E ele está falando Sobre o livro A situação juvenil Na agricultura familiar Gostaria de agradecer A presença De todos Que estão participando Na nossa live Quem puder Compartilhar A nossa live E dar um joinha Nós temos aqui A presença Do pessoal Do PPG Do Estudos Rurais Da UFVJM Temos também A Camila Vasconcelos Que é doutoranda Da PUC Minas Tem a indiana Que é graduando Em agronomia Da UFRB Tem o pessoal Da Tem o professor Rodrigo Kummer Que é da UTFRP Campus Garapuava Participando aqui também Joane falou Que o tema Da live É fantástico A May Lá está perguntando Qual que é o nome Do livro Que está sendo apresentado Pelo professor Mostra aí para nós Professor É o nome da live A situação juvenil Na agricultura familiar Esse livro Ele é resultado Da tese De doutorado Que a gente Foi reconhecido Pelo Prêmio Capes De tese E a gente está Fazendo aí Uma série De eventos Divulgando Porque A gente Identificou Que esse livro Ele atende Uma lacuna Importante No campo Dos estudos Sobre viventude rural Que é De Construir Um entendimento Mais aprofundado Sobre a especificidade Dos jovens Na agricultura familiar Tentando analisar Os dilemas Que esses jovens Vivem Como vivem A sua condição juvenil E as aspirações Que eles têm Então esse livro Eu acho que ele Permite a gente Conhecer melhor Não apenas os jovens Da agricultura familiar Mas a própria Agricultura familiar Visto que a agricultura E a sociedade Eles estão em reciprocidade Total A juventude É o reflexo E o principal Indicador Dessa sociedade Então se a gente Quer saber quais são As dinâmicas E o futuro Da agricultura familiar O principal indicador Para isso É o próprio jovem O posicionamento Desse jovem É por isso Romário Que a gente até Eu menciono Isso no livro O projeto profissional Aqui Ele é entendido Como um indicador Da disposição Desse jovem Em reproduzir O processo De trabalho familiar Agrícola Que esse é o detalhe Que caracteriza A agricultura familiar Mais do que O que diz a lei De uma quantidade De módulos rurais De uma quantidade De trabalho Que a composição Do trabalho familiar Não deve ceder O trabalho contratado Mais do que isso No meu entendimento O que caracteriza A agricultura familiar É a realização De um processo De trabalho específico O processo De trabalho familiar Agrícola E a socialização Nesse processo De trabalho familiar Agrícola É que produz Uma categoria social Distinta de jovem Que é o jovem Agricultor familiar E esse jovem Agricultor familiar É o agente estratégico Da dinâmica Do desenvolvimento Do rural Da agricultura E do agrário Aproveitando Que você está falando Sobre isso Eu queria que o senhor Falasse sobre Como que você vê A participação Desse jovem Da agricultura familiar Nos movimentos sociais Há uma diferença Entre os jovens Rurais E os jovens urbanos Na participação Dessa questão Do movimento Ou não? Olha A gente Tem sim Primeiro Eu quero chamar A atenção Que os jovens Eles vivem Ondas de participação Tem momentos Que o jovem Participa mais Quando eles são Chamados A dar novas respostas Quando a sociedade Precisa de uma saída Inovadora Ela conta com os jovens Os jovens São chamados E se mobilizam De forma muito ágil Para as transformações Que são necessárias Então se hoje A gente precisa Produzir Transformações No meio rural A gente tem que contar E mobilizar os jovens Isso é indispensável Quando a gente vai olhar A cultura participativa Dos jovens A gente pode até perceber Que entre os agricultores familiares Há uma boa cultura participativa Os jovens São engajados Inclusive No movimento sindical Se a gente for pensar Os jovens na agricultura familiar Estão mais engajados No movimento sindical Notadamente da CONTAG Do que em outros sindicatos Inclusive A própria CONTAG O sistema E seu sistema de FETAG As federações Em cada estado Elas são Tem uma organização Muito complexa Que incorporou A juventude E isso foi construído Ao longo das décadas De 90 e 2000 Não é uma coisa Que começou agora E veja só A participação dos jovens Ela é bastante interessante No movimento sindical Porque ela permite Não só a renovação Do movimento sindical Mas ela também Representa a vitalidade Do movimento sindical Se o movimento sindical Aí na sua cidade O movimento de trabalhadores Da agricultura familiar Conta com a participação Dos jovens Significa que aquele sindicato Está vigoroso Aquele sindicato Está forte Está com capacidade De mobilização Agora Se os jovens Não se aproximam Do sindicato Não tem interesse Não se veem atraídos Pelo sindicato Significa que aquele sindicato Está desprestigiado Tem pouca capacidade De mobilização Então Sem dúvida Não é nenhuma Quanto mais capital social Mais favoráveis Dinâmicas De desenvolvimento social E a organização Dos jovens É um potencial Indicador Desse elevado nível De capital social Que a gente precisa ter Para produzir As inovações Que a agricultura familiar Precisa Então Para concluir Eu acho que é indispensável O engajamento político Dos jovens Agricultores familiares Ainda é baixo Nós precisamos Na verdade Romário Se tu me permite A gente precisaria ter Uma espécie de UNE Aquilo que é A União Nacional Dos estudantes Assim como A União Nacional Dos estudantes Está para os estudantes Universitários Nós precisamos De uma organização Para os jovens Agricultores familiares Uma União Nacional Dos jovens Agricultores familiares Que lutem Por políticas públicas Específicas Para a sucessão rural Para a agricultura familiar E mais Que a gente precisa De uma nova geração De políticas públicas Que coloque o jovem No centro Das dinâmicas De inovação E como um ator Indispensável Para o retomado Do crescimento Do país Então a participação De UNE Nos movimentos sociais É extremamente positiva E ela tem acontecido Ela se desenvolveu muito Ao longo Deste século Neste milênio A partir dos anos 2000 Se me permite Professor O senhor também Está oferecendo Na verdade O senhor vai ministrar Um curso Sobre Essa questão Da formação juvenil Na questão Dos movimentos sindicais E tal O senhor poderia Divulgar essa questão Agora também? Falar sobre esse curso? Perfeito, querido Eu achei ótima A oportunidade Na verdade O curso é uma iniciativa Da CTB Jovem É a central Dos trabalhadores E trabalhadoras Do Brasil E a CTB Ela criou Uma sessão juvenil Chamada CTB Jovem Que organiza jovens Que inclusive Que estão desempregados E que buscam emprego Tem uma organização Ampla de jovens Para tentar inovar E renovar O sindicalismo No Brasil E eles A CTB Tem uma participação Muito importante No sindicalismo rural Notadamente No sistema Contag Então eles Entraram em contato Com nós Do Observatório Social Da Juventude E construímos Uma parceria Que é de um curso Juventude Agricultura Familiar Que vai acontecer Nos dias 13 20 27 de maio Sempre às 19 horas Eu vou estar Divulgando isso Vocês podem acessar As minhas redes sociais Mas certamente Vocês aí Do curso De pós-graduação Extensão rural Também tem E os estudantes Aí do curso Extensão rural Que tiver interesse Podem entrar em contato Com o Romário Com o professor Ezequiel Que eles também vão passar O formulário De inscrição É um curso gratuito Com certificação Que vai ser composto De três encontros Sempre às quintas-feiras Às 19 horas Ao longo do mês de maio Quem tiver interesse A gente está realizando Esse curso E vamos estar pensando Outras atividades Também para o segundo semestre Assim também Como quem quiser Receber o meu livro E com uma dedicatória Direto do autor Eu também tenho exemplares Eu fiz aqui Uma permuta Com a editora Que os direitos autorais Eu recebi em exemplares E com isso Eu estou repassando ele Pelo preço de custo Ou seja Eu estou vendendo o livro Bem mais barato Do que a editora E quem quiser Pode também Entrar em contato Com o Romário Com o Ezequiel Ou comigo nas redes Encomendar o livro E estar recebendo ele em casa A gente pode estar Também Fazendo essa aproximação Tanto com o livro Quanto com outras publicações Romário Que eu já te passei Você pode também Compartilhar com os seus colegas Do curso de extensão rural E eu estou aqui Para a gente aprofundar E construir novas parcerias Entre o programa De extensão rural E o programa De pós-graduação Em ciências sociais Da UFRB E o Observatório Social Da Juventude Acho que nossa parceria Está iniciando agora Com certeza Para quem está chegando agora Nós estamos conversando Com o professor Nilson Weissheimer Que é um cientista social Pesquisa na área da juventude Ele está apresentando o livro Na situação juvenil Na agricultura familiar E nós temos Algumas perguntas aqui Enviadas Professor A Janice, por exemplo Ela traz o seguinte Professor Nilson Sou professora na agronomia E tenho alunos Que são de família agricultora Acredito que Com conhecimento e informação Eles mudarão Esse panorama atual Qual a sua orientação Para eles? Eu acredito No mesmo que você Eu acho que a gente Elevando as capacitações Dos jovens E disponibilizando Para eles Também recursos Não basta eu capacitar Um sujeito E largar ele A própria sorte Não está resolvido o problema Nós precisamos também Disponibilizar recursos Indiscensáveis Para as novas Unidades produtivas Então os jovens Precisam ter acesso A terra Esse é o bem principal Da agricultura Então nós precisamos Ter uma nova Política agrária Que distribua a terra A terra tem sido Concentrada no Brasil Nós temos uma dinâmica De concentração fundiária No Brasil Que não tem sido Freada nos últimos 20 anos Então é preciso Redistribuir A propriedade E o jovem Precisa ter Ser o agente Principal dessa Redistribuição fundiária Como o jovem Precisa também Ter acesso a crédito Subsidiado Para poder inovar Nós precisamos hoje Também ter Conectividade Se o Brasil Já tivesse Feito Um acordo Adequado Nós teremos O G Cobertura Em todo o território Nacional Isso vai ser Uma revolução No campo Porque a gente Vai poder Introduzir Tecnologias Na agricultura familiar Para fazer Uma agricultura De precisão Altamente qualificada E com Aquele detalhe Do capricho Do carinho Que só a agricultura Familiar tem Para produzir Certos alimentos Então Eu acho que A capacidade É fundamental Junto com Um aporte De recursos materiais Por exemplo Se um jovem Se capacitar Para um empreendimento De inovação Tecnológica Dentro de uma Unidade produtiva Ele não Basta apenas Ter o conhecimento Ele precisa Ter os recursos Para empreender Aquela inovação Então Eu concordo Com a professora E acho Que isso tem Combinado E equilibrado Com também Recursos materiais O que só pode vir Via políticas públicas Já adiantando Um pouco aqui O que eu quero dizer É o seguinte Nós precisamos De uma nova agenda Para o Brasil Um novo projeto Nacional de desenvolvimento E nesse novo projeto Nacional de desenvolvimento Nós temos que olhar Com atenção Para a nossa juventude Para a atual geração Jovens Porque essa geração Atual Ela pode ser sacrificada Pela incompetência Dos nossos governantes E não produzir Oportunidades Para esses jovens E no meio rural Isso também É um córreo Do mesmo modo Então O que a gente Precisa hoje? Um novo plano Nacional De agricultura Familiar E de sucessão rural Nós precisamos hoje De uma nova geração De políticas públicas Que tenha a capacidade De conjugar três desafios O primeiro É enfrentar as vulnerabilidades Que os jovens vivem Os jovens são sujeitos Subalternos E também muito vulneráveis Por conta das Desigualdades sociais Então é preciso Uma política pública De juventude Que enfrente a situação Da vulnerabilidade Dos jovens Mas ao mesmo tempo Que os capacite Para a conquista Da autonomia Porque nem o jovem Vai ser autônomo De regalo De benesse A autonomia É conquistada Para ser conquistada É preciso incrementar As capacitações E por fim O terceiro elemento Que é preciso conjugar Numa estratégia De uma nova Políticas públicas De juventude É o empoderamento Dos grupos juvenis Não basta políticas Que são políticas Individualistas Nós precisamos ampliar Também o grau De organização Dos jovens E a capacidade De organizativa Em todas as áreas Então eu tenho dito Inclusive Que no meio Grau Toda forma De organização Geminil Deve ser estimulada Se os jovens Querem fazer Um time de futebol Deve ser estimulado Querem botar Um grupo de música Deve ser estimulado Uma associação Produtiva Uma cooperativa Uma sessão Sindical Geminil Deve ser estimulada Nós devemos Dar asas As imaginações Dos jovens E aportar Recursos Para transformar Essa imaginação Em ação Inovadora No meio rural Para ter uma nova Geração De agricultores Familiares E uma nova Agricultura Uma agricultura Mais sustentável Com qualidade Nesses alimentos E com qualidade De vida No campo Com qualidade De vida Para quem trabalha No campo E gera vida Através do alimento Como que o senhor vê Essa questão Da pandemia Agora A pandemia Pode trazer Mais consequências Ainda Nessa questão Da vulnerabilidade Desses jovens Veja A pandemia Pegou A sociedade Brasileira Numa situação Bem vulnerável E os jovens Se destacam Entre os sujeitos Mais vulneráveis Nós Já em 2019 Registrávamos Recordes De desemprego Recordes Na subocupação E subutilização Da força de trabalho Dos jovens Um percentual De jovens Que não conseguiam Trabalhar E estudar Bastante elevado A pandemia De covid-19 No meu entendimento Ela tem Intensificado As contradições Sociais Então as desigualdades Ampliaram muito Desde que o Brasil Produziu novos bilionários Ao mesmo tempo Que mais gente Entrou na pobreza Então isso ocorre No mundo todo Então aumenta As contradições As desigualdades Sociais Tem se intensificado Com a pandemia Mas aumenta As contradições E também Se aceleram As transformações As transformações Do mundo Estão se Estão se acentuando Né E eu acredito Que No caso Do Da condição juvenil A pandemia Ela está Acrescentando Novos ritmos Não apenas Conjunturais Mas também Estruturais Que colocam Novos empecilhos Ou novos obstáculos Na transição Da dependência Da infância E autonomia Na vida adulta Os jovens Foram os primeiros A serem demitidos Provavelmente Serão os últimos A serem admitidos Né Então A pandemia Ela também Tem sido Diferente Do que No começo O senso comum Dizia Que a pandemia Era uma doença democrática Que afetaria Todos de modo igual Se você fosse rico Pobre Banco Negro Seria afetado igual A gente viu Que não é verdade Os pobres Estão mais vulneráveis E mais sujeitos A sofrer com a pandemia E estão morrendo mais Do que os ricos Na pandemia Do mesmo modo Que a população negra Tem sido mais afetada Pela pandemia Do que a população branca A população indígena Tem sido mais vulnerável Para a pandemia Que qualquer outro Setor populacional Então não é verdade Que a pandemia É democrática Ela Intensifica as desigualdades E as desigualdades Faz com que você Se torne mais vulnerável E também Tinha a ideia Do senso comum Que os jovens Estariam mais ou menos Isentos de preocupação Que os jovens Estariam Não seriam Tão vulneráveis Tão suscetíveis Aos efeitos da pandemia Não é verdade E hoje Atualmente A gente já é O segmento etário Mais afetado Mais acometido Pela pandemia Que mais se contagia E que está ocupando De modo predominante Já as internações hospitalares Então A pandemia Afeta Muito E profundamente A vida dos jovens Tem impactado Negativamente A vida dos jovens Portanto Se a gente Ouve falar Está na agenda Está no radar Político Que é preciso Por exemplo Um novo plano Márcio De reconstrução Da economia E que o Brasil Precisa Um novo projeto Nacional De desenvolvimento Para transitar Desse momento De terra arrasada Que é o governo Bolsonaro Para uma outra Possibilidade Onde o trabalho Volte a ser Novamente valorizado Nada disso Vai acontecer Se a juventude Não estiver No centro Da preocupação Hoje é preciso Que os jovens Estejam No centro Da preocupação De qualquer Político sério Não tem projeto Nacional De desenvolvimento Que possa ser Executado Se os jovens Não estiverem Contemplados Como agentes Estratégicos Desse desenvolvimento Isso serve Para o Brasil Enquanto nação E serve Para ter Claridade Também No meio Rural Para quem Está chegando Agora Essa é mais Uma live Do PPG Em estudos rurais Da série Estudos rurais Entrevista Nós estamos Conversando Com o professor Nilson Weissheimer Que é cientista social Pesquisado Na área De juventude rural Ele está aqui Principalmente Para apresentar O livro dele Que é A situação juvenil Na agricultura familiar E aí Professor Tem algumas pessoas Aqui Perguntando Como é que faz Para adquirir o livro A Camila Vasconcelos A Janice Isso Entre em contato Comigo Pelo Instagram Pelo Facebook Nilson Weissheimer Ou O Romário Mesmo Ele passa Para mim Depois E pode fazer Essa mediação E a gente Vai estar Então Recebendo As encomendas E encaminhando Vamos fazer Esse contato Como que é Inbox Na comunicação privada Eu posso passar Meio contato Dados A Regina Caetano Tá Tá ok A Regina Caetano Tá falando o seguinte Boa noite Ótimas reflexões Professor Nilson Você foi uma das minhas Referências na pesquisa Do doutorado Que era Adquirir o livro É da UFPEL Do Rio Grande do Sul Só um pouquinho A Regina Diz o seguinte O senhor comentou Sobre a questão Da reprodução Geracional Do trabalho Que interfere Na fixação Ou não do jovem No campo Ela gostaria De saber Que você comentasse Nilson Sobre a questão Da sucessão Rural Na agricultura Familiar Tá Pessoal O debate Da sucessão Geracional Ele é central Para as dinâmicas De inovação Ou seja Se a gente Não tiver Sucessão Geracional A agricultura Familiar Tende Ao desaparecimento Porque é preciso Que uma nova Unidade Produtiva Se instale Na medida Que Há Um ciclo Demográfico Uma Trajetória Demográfica Da família Então No começo É o pai É um casal E crianças Pequenas Então digamos Que seja Um casal E duas Crianças Pequenas Pequenas São quatro Para comer Mas só dois Para trabalhar Na medida Que as crianças Também Crescem Podem Adquirir Força física E vão Também Trabalhar Essa família Vai atingir O auge Da sua capacidade Produtiva Que é Quando todos Trabalham E todos Consumam Então Seria aí Que a possibilidade De um equilíbrio Melhor Entre A necessidade De trabalho A capacidade De trabalho E as necessidades De consumo Então esse é um aspecto Do que a professora Estava levantando Eu acho que a questão Da sucessão Ela tem que ser pensada Não da perspectiva Do adulto Mas da perspectiva Da nova geração A perspectiva Do jovem E aí É importante A gente ouvir O jovem Mesmo que A gente pense Assim Os jovens Não querem Ficar na agricultura Nós devemos Pensar O que leva O jovem A elaborar Um projeto De permanência Ou de saída Será que Isso é uma escolha Pessoal Ou tem determinações Sociais Que produzem Essas escolhas O Gilberto Velho Vai dizer Que há uma Relação Entre o projeto Do jovem E o campo De possibilidade De deles Então quando você Não olha O horizonte E vê que as possibilidades De permanência Na agricultura De forma subalterna Sem autonomia Sem renda própria É muito desestimulante Ficar A sucessão Na agricultura familiar Tende a ser tardia A gente vai a campo Entrevistar jovens E os pais E os pais E os pais ainda Estão na propriedade Do avô Desse jovem Enquanto Ele olha Para o pai dele O pai dele Ainda não é dono Da terra Ainda não é dono Do próprio negócio Ainda depende Do pai dele E o pai E o pai O pai já tem 40 O cara Tem 20 E não quer Isso Para si Então a sucessão Geracional Tem que ser pensada Não só Do ponto de vista Da atual geração Mas da geração Futura Essa é uma coisa A segunda coisa É que a agricultura familiar Entregue a própria sorte E as regras do mercado Ela tende A se decompor Porque a tendência Do capitalismo É a concentração Concentração Do trabalho Concentração Dos meios de produção Lógico A terra vai se concentrar E o trabalho Também vai se concentrar Portanto o trabalho Vai se migrar E vai se concentrar Na cidade Então a A sucessão geracional Na agricultura familiar Tem que ser pensada Como uma estratégia Nacional De desenvolvimento A ponto de a gente Ter políticas públicas De instalação De novas unidades Produtivas A associação geracional Não pode estar Sobre a responsabilidade Exclusiva da família Dos pais Administrarem Melhor Ou de forma Mais hábil Menos hábil As dinâmicas Da sua associação Isso é preciso Um compromisso do Estado É preciso Que tenha Políticas públicas Para facilitar A instalação De novas unidades Produtivas É preciso Por exemplo Cotas Para jovens Em assentamento De reforma agrária É preciso ter Metas Com cotas Para jovens Para crédito Fundiário Então essas coisas Que tem a ver Com uma política De desenvolvimento Um programa De desenvolvimento Da agricultura familiar Que deve estar Contemplado Essa ideia De sucessão Geracional A sucessão Geracional Ela não pode Ser pensada Como algo Exclusivamente Da família Ou como uma escolha Individual Ela é Construção social E portanto Precisa ter também A responsabilidade Dos entes sociais O Estado Sobretudo Para ter Políticas De sucessão Geracional A Daniela Silva Ela fala o seguinte Que é muito bom Conhecer pesquisas Sobre a juventude Na agricultura familiar De outra região E o senhor tem Trabalhado Com dois livros Que um É a situação juvenil Da agricultura familiar Com abordagem mais Em relação Ao Rio Grande do Sul E o outro Que é a juventude E a agricultura familiar No recôncavo Da Bahia O senhor utilizou Os mesmos métodos De pesquisa Nos dois lugares Diferentes Como que foi Exatamente Então Aqui no recôncavo A gente tem Na verdade Desenvolvido Essa agenda De pesquisa Sobre a situação juvenil E não só eu Outros colegas Em outras instituições Estudantes de mestrado E de doutorado Tem Assumida Essa agenda De pesquisa Da situação juvenil A partir do modelo Analítico Descritivo Que tinha Essas quatro dimensões Que eu falei Interiormente Condições materiais Processos de socialização Representações sociais E projetos Dos jovens Então esse Esse modelo Analítico A gente tem Replicado Em outras Realidades Do Rio Grande do Sul Particularmente Aqui no recôncavo E está no livro 0800 Pessoal Só entrar lá na página Da editora da UFRB E procurarem pelo meu nome E entrem lá Na página da UFRB Coleção recôncavo Vocês vão encontrar o livro Juventude e Agricultura Familiar No recôncavo da Bahia O que a gente observa É que tem uma diferença Importante Entre o Sul O Rio Grande do Sul E o contexto Da Bahia Na agricultura familiar É o tipo Do agricultor familiar No Rio Grande do Sul Nós temos uma agricultura familiar Muito mais integrada Aos mercados E dependente dos mercados Na agricultura familiar Da Bahia Há uma integração Muito mais parcial Aos mercados Sobretudo aos mercados locais Há uma participação Muito importante Na comercialização direta E na produção Para o alto consumo Ou seja Nós estamos aqui Com um predomínio De uma agricultura familiar Mais próxima Do modelo camponês Do que no Rio Grande do Sul Então essa é uma diferença Importante Regionalmente falando Também As condições climáticas As condições ambientais No Nordeste Criam novos obstáculos A associação geracional E a permanência Dos jovens Na agricultura A gente tem feito estudos Na área do sertão Na área Do semiárido Na Bahia Como a região do Irecê A região do Vale do Cisal Do território do Cisal Territórios que estão marcados Pela Pela estiagem Prolongada E a gente vê Que essa situação Também Ela acaba Determinando muito As possibilidades De permanência Dos jovens Na agricultura familiar De tal modo Que sem dúvida nenhuma As condições regionais Elas Estão impactando Sim Nas disposições Dos jovens Em permanecerem Ou não Na agricultura Professor Nilson Em relação A questão Das políticas públicas Essas políticas públicas Existentes Pronaf jovem Por exemplo Você acha Que essas políticas Elas têm auxiliado Para que os jovens Permaneçam no campo? Sem dúvida nenhuma Tem sim Inclusive Há registros Que esse período Que corresponde Aos anos 2000 A 2010 Houve uma Desaceleração Da migração Rural urbana Principalmente Uma desaceleração Dessa migração Entre os jovens Você sabe Que Na medida Que Desacelera Essa migração Tem Ligação Direta Com a Melhor Possibilidade De reprodução Social No meio rural Se você tem Melhores condições De viver No meio rural Se reproduzir No meio rural Ter qualidade De vida No meio rural Os fatores de atração Que a cidade pode Exercer Vão ser Atenuados Tem fatores Que acabam Ajudando a fixar As populações No campo Então um rural Também Mais Rejuvenescido É sinônimo Também De dinâmica De desenvolvimento Da nação A gente Tem que Enfrentar Sem dúvida Nenhuma Questões Como o envelhecimento Acelerado No meio rural E a masculinização Da população rural Se a população rural For só a população Mais idosa E masculina A gente vai ter Pouca chance De um jovem Como você Que é agricultor Encontrar Uma esposa Uma jovem Esposável Para ficar Na agricultura familiar Então Ninguém se torna Agricultor familiar De uma hora para outra Se constrói Enquanto agricultor familiar E esse processo De construção De uma nova geração De agricultores familiares Talvez seja O principal produto Da agricultura familiar A construção De uma nova geração De agricultores Isso se faz Ao longo De toda a socialização Desse jovem Então tu vê Que as políticas públicas Elas são fundamentais Para Permitir o fortalecimento Da agricultura familiar Para permitir Novas dinâmicas Produtivas E inovações Tecnológicas Inovações produtivas E para Abrir espaço Para novas gerações Acontece Que Aqui vai O meu Porém A gente assistiu Políticas de fortalecimento Da agricultura Familiar Que na verdade Era exclusivamente De integrar A agricultura familiar Ao mercado E a integração Ao mercado Necessariamente Não produz fortalecimento O que produz fortalecimento Talvez mais Do que a integração No mercado Seja a condição De autonomia Que esses agricultores Possam conquistar Diante dos mercados Então esse Para mim É um aspecto Crítico Nós fizemos Por exemplo Na região de Irecê Uma pesquisa Sobre o impacto Das políticas Se de fato As políticas Voltadas Para o fortalecimento Da agricultura familiar Pronaf PAA PNAE Essas políticas Como elas Se de fato Elas fortaleciam A agricultura familiar E a gente construiu Um conjunto De indicadores E entre esses indicadores De fortalecimento Da agricultura familiar Nós incluímos Associação geracional Ou seja Não dá para dizer Que a agricultura familiar Está fortalecida Se não está conseguindo Se reproduzir Geracionalmente Se os jovens Estão Sendo excluídos Da agricultura familiar E foi isso Que a gente constatou Que todas Essas políticas Elas impactavam Sobremaneira A integração Dos mercados Mas não impactavam Na associação geracional Não impactavam Por exemplo Na qualidade ambiental Das propriedades Na sustentabilidade Agroecológica Dessas propriedades Então O PRONAF PAA Não foi pensado ainda De modo A fortalecer Organicamente Integralmente A agricultura familiar Elas ainda foram Construídas Sobria De um pensamento Mercantil E neoliberal Sobre a agricultura Esse para mim É os limites Dessa política Que foram importantes Que sem dúvida nenhuma Trouxe impactos Significativos Positivos Mas também Foi bastante limitado Se eu falar Sobre a questão Da autonomia Deu um delay Se eu estava falando Sobre a questão Da autonomia E o papel Das mulheres Jovens Se o jovem Já enfrenta Essa dificuldade Com a questão Da autonomia As mulheres Com certeza Possuem mais dificuldade Ainda em relação A essa questão O que você poderia Falar Sobre o papel Das mulheres Jovens Então Eu até te mandei Um texto Que eu publiquei O ano passado No Caderno Os Platts Sobre socialização De gênero Na agricultura familiar O debate Sobre gênero Na agricultura familiar Ele não é novo Há um debate Importante Que vem se desenvolvendo Desde os anos Da década De 1980 Que notadamente Chamava atenção Para a importância Da presença Das mulheres Para a realização Dos conjuntos Das tarefas agrícolas O problema É que Essa participação Das mulheres No trabalho agrícola Era invisibilizado Sobre a categoria Ajuda As próprias mulheres Incorporavam A ideia De que elas ajudavam E não trabalhavam Começou a ser rompido Com as pesquisas Mostrando Que se as mulheres Não estavam Diretamente envolvidas Com atividades produtivas Elas eram Responsáveis Pelas atividades Reprodutivas Da casa E da família Como a produção Dos alimentos O cuidado Da casa O cuidado Das crianças O cuidado Da horta Do manejo Dos pequenos animais O que a gente observa É que essa reprodução Sexual do trabalho Ela vai se reproduzir Na socialização Das novas gerações De tal modo De tal modo Que entre os jovens Se reproduz Essa divisão Os rapazes Vão desenvolver Atividades Extra casa E as jovens Mulheres Vão estar muito Submetidas As atividades domésticas E é uma atividade Que praticamente Os homens Não fazem Na agricultura Familiar Predomina No patriarcalismo Um machismo Muito grande E isso coloca Sobretudo Para jovens As mulheres As mulheres jovens Atuais É uma contradição Tremenda Elas estão Se empoderando Na medida Que estão Se escolarizando Mais com os homens Estão descortinando Novas possibilidades Para realizar Autonomia E dificilmente Vão querer Se sujeitar A essa posição Subalterna Invisível Submissa Que as gerações De mulheres Anteriores viviam Mesmo as gerações Mais velhas De mulheres São marcadas Por luta Por protagonismo E autonomia Das mulheres E reconhecimento Das mulheres Entre as jovens Entre a atual Nova geração Esse papel Submultado Das mulheres É inconsciente Então Veja só Não tem futuro Para a agricultura Familiar Se a gente Não valorizar E reconhecer A importância Das mulheres Porque elas São indispensáveis Para as dinâmicas Produtivas E reprodutivas Das São filhas Aliás As atividades Reprodutivas As mulheres Fazem exclusivamente O que coloca Então que elas Têm uma jornada De trabalho Maior do que os homens Nas pesquisas Que eu tenho feito Nesse artigo Que eu estou mencionando A gente Analisa O padrão temporal Das ocupações De homens E mulheres Da mesma idade E olha Pessoal As mulheres Acordam Antes E dormem Depois E elas Têm uma jornada De trabalho Que envolve Trabalho Agrícola Escola Trabalho Doméstico Maior do que Dos homens Então é necessário Valorizar E reconhecer A importância Das mulheres E das jovens Mães Vou trazer Algumas questões Agora aqui Que o pessoal Enviaram aqui A Camila Vasconcelos Ela fala Que já Já leu E releu Sua tese Que é excelente E que ela Quer comprar O livro A Janice Pinho Fala aqui Os movimentos Sociais Que ajudam A garantir A questão Das mudanças Políticas Eles estão pedindo Para divulgar O link Do curso Depois eu vou Entrar aqui No YouTube E vou compartilhar Com vocês A Janice Está falando Que perfeito Concorda plenamente Com o professor Nils Esse aporte De recursos É a mola Popsora Para o desenvolvimento O professor Rodrigo Kummer Traz o seguinte Primeiro Estendo Cumprimento Ao PPG Romário Ezequiel Pela iniciativa E ao professor Nils Pela contribuição Ao tema Professor Nils É uma das maiores Referências Do tema No país Aí ele fala O seguinte A abordagem Da juventude Rural Pautada Numa perspectiva De representação Social Aponta Para uma maior Complexificação Do tema Isso porém Pode invisibilizar A questão estrutural Do capital Trabalho Na verdade Estou fazendo Uma pergunta Se isso pode Invisibilizar A questão estrutural Do capital Trabalho Excelente Pergunta Perguntas Às vezes São bastante É uma pergunta Bem complexa Deixa eu te dizer O seguinte Eu trabalho Com a categoria Jovem Agricultor familiar E não Com a categoria Juventude Rural A categoria Juventude Rural É uma categoria Fundada Dentro dos marcos Do estrutural Funcionalismo E que foi Difundida No mundo A partir Da estratégia Da revolução Verde Que entendia Que os jovens Eram agentes Mediadores Geracionais Das inovações Tecnológicas Que marcaram A modernização Conservadora Da agricultura É nesse contexto Que surge a categoria De mentude rural E essa categoria De mentude rural Constrói a ideia De jovem A partir Do local Que ele mora Então É Quando a gente Faz a crítica A essa Categoria Por uma outra Categoria Fundada A partir Da posição Dos jovens Na divisão Social Do trabalho Como aqueles Homens Que estão Se socializando Não no espaço Geográfico Mas sim Uma relação Social Específica Que é a relação Que se materializa No processo De trabalho Familiar agrícola Então eu concordo Com o professor Quando a gente Enfatiza as questões Identitárias Muitas vezes Nós Não conseguimos Dar destaque Para a dimensão Objetiva Da ordem social Que produz As classes Sociais E que Posiciona os sujeitos A partir da propriedade Ou não Dos meios de produção Então eu acho Que sim Tem a ver Essa questão Que ele falou Concordo com ele E a alternativa Para isso Portanto É não Tratar As categorias De modo Substancialista Mas buscar Identificar Qual é de fato A relação social Em que o sujeito Se insere E nessa relação Social É que está A chave Da identidade Social Desse jovem Neste caso A relação social Que o jovem Agricultor Se insere É das relações Sociais de produção Na agricultura familiar E essa é a chave Para a gente compreender A especificidade Sociológica Desse jovem É Aí ele traz Uma questão Quatro ligações Aqui Aí ele Ele traz Outra questão Logo em seguida Que eu acho Que até Você deve ter respondido Ele pergunta Se há conflito Teórico Nessa abordagem Eu acho assim A sociologia É um esporte De combate Como ele diz Por quê Então a gente Na verdade Está o tempo todo Tomando posição teórica E as posições teóricas Deriam das posições Epistemológicas Então eu digo Que tem Claro que tem Conflito E tem Confrontação teórica Primeiro que a gente Está fazendo aqui Uma demarcação Em torno De uma perspectiva Que coloca O trabalho Como centro Da construção Da categoria E ao contrário Do estrutural Funcionalismo Que coloca Como centro De definição Da categoria Uma unidade geográfica E veja Que essa questão É tão frágil Para construir Uma categoria Analítica Que o rural No Brasil É determinado Pelas câmaras De vereadores Não é nem pelo Nível de impacto Antrópico No ambiente Então se uma Câmara de vereadores Define que uma Determinada localidade Porque recebeu Uma rua pavimentada Recebeu um telefone Cúbico Ou um posto de saúde Passa a ser área urbana Aqueles jovens Passam a ser urbanos É abstrair O que de fato Produz esse jovem E no meu entendimento A produção social Do jovem Na agricultura familiar Se faz a partir Da socialização No processo de trabalho Familiar agrícola Por isso que eu estou Trabalhando com a categoria Jovem agricultor familiar E não jovem rural Até porque Para terminar Esse argumento Há muitos jovens No meio rural Jovens Indígenas Jovens extrativistas Jovens de comunidades Ribeirinhas E pescadores artesanais Jovens que vivem Do setor de serviço No meio rural Jovens que são Assalariados rurais Da agricultura E os jovens que são Trabalhadores por conta própria Na sua unidade produtiva Os jovens agricultores familiares Então uma diversidade tremenda Que essa categoria De juventude rural Que é muito utilizada Até de forma acrítica Muitas vezes Ela acaba mesmo Que involuntariamente Romário Contribuindo para Reproduzir a invisibilidade social Sobre todas essas juventudes Que eu falei Sobre a especificidade Desses jovens Neutralizando Essa especificidade A gente não vai conseguir Ter políticas públicas Que sejam de fato Importantes E transformadoras Da realidade Desses próprios jovens Se eu não reconheço O sujeito Na sua singularidade Como eu posso ter Políticas específicas Para ele Então Sim É feito de conflito E tomada de posição Eu me oponho A categoria Juventude rural Não porque ela não existe Ela é utilizada Amplamente Então ela está aí Mas ela é imprecisa Do ponto de vista Teórico E analítico Para descrever Quem são os jovens Da agricultura familiar Perfeito A Sabrina Moraes Ela diz o seguinte Parabéns aos envolvidos Pela excelente live O professor News Como sempre Dando um show Em suas reflexões O Ezequiel Está falando aqui Que baita reflexão Do Nilson O Paulo André Falou que a discussão É muito interessante Da live A Janice Disse o seguinte Que quer ler o artigo Sobre o trabalho Das mulheres Inclusive Não tem mais Perguntas aqui E eu queria fazer Mais uma pergunta Em relação a essa questão As jovens mulheres As pesquisas Apontam Que elas Elas tendem a buscar Mais escolarização Elas tendem a Ter um grau De instrução maior Quando essas mulheres Quando essas jovens Voltam Retornam Ao campo Elas sofrem Com a questão Do machismo Existe Alguma pesquisa Em relação a essa questão Que mesmo tendo A escolaridade Mais alta Elas Elas Continuam sofrendo Essas questões Ainda No campo Essa questão Da autonomia Sem dúvida A luta pela emancipação Das mulheres Ela é urgente E necessária No campo E precisa ser reforçada Pelos homens Porque Na medida Que as mulheres Se emanciparem Toda a sociedade Vai se emancipar Junto Eu recomendo A leitura Do Cadernos Flaxo Número 17 Que foi organizado Pela extraordinária Mery Castro Acho que o pessoal conhece A Mery Garcia Castro Uma das pesquisadoras Extraordinárias De Juventude Colaborou Muito tempo Na Unesco Junto com a Miriam Bramovai Que também É uma outra Referência Importantíssima E A Mery Organizou Cadernos Flaxo Chamados Mulheres Rurais Tem três artigos lá Um Capítulo Da Mery De forma Vasta E com muita Riqueza De informação Sobre a condição Feminina No meio rural Do Brasil Hoje Tem um outro Artigo Que também É bem interessante Que fala Das trabalhadoras Rurais E empoderamento Nas relações Conjugais Das mulheres Que são líderes Do movimento Sindical Que é Escrito pela Thelma Nascimento E tem Esse artigo Que eu escrevi Que é A socialização De gênero Na agricultura Familiar Está livre E dá um Google Cadernos Flaxo Número 17 Organizado pela Mery Castro O professor Rodrigo Ele traz Ele escreve O seguinte Ótimo Eu trabalho Com as questões Representacionais Mas vejo Nesses limites Teóricos A Janice Fala Que a Que a live Está muito bacana Que o tema É de grande Relevância A Camila A Camila Fala Que gostaria Também De ler O artigo O senhor Teria uma Referência Para Falar Do local Desse artigo Que o senhor Falou Sobre a questão Do gênero Onde o senhor Trata sobre Gênero Então pessoal Vocês entram Na página Da Claxo Brasil Flaxo Brasil Faculdade Latinoamericana De Ciências Sociais Lá na página Da Claxo Vocês Vão encontrar Uma série De ações Entre as quais Uma chamada Série Cadernos Claxo Cadernos Claxo Número 17 É dessa publicação Que eu estou indicando Eu passei Para Romário O Romário Pode também Compartilhar Com seus colegas Do curso De extensão rural E o pessoal Também Tem o acesso Disso Nas minhas redes Mas é fácil Dá um Google Flaxo Brasil Cadernos Claxo Número 17 O Elias Está parabenizando O Nilson Pela reflexão Feita O Ezequiel Traz a seguinte Questão Muitas moças Rurais Elas buscam Cursos superiores Foram da área Agrícola Ele gostaria Que você falasse Um pouco Sobre essa questão Olha pessoal A gente Tem que Achar bom Que os jovens Têm oportunidade De ampliar Seu horizonte De ação As suas perspectivas De formação Ser agricultor Familiar Não pode ser Assim Um destino Que você não pode fugir Deve ser Uma opção De vida Deve ser Uma construção Social Então o que a gente Tem é Uma ampliação Da escolaridade Da atual geração De jovens rurais Comparado A uma geração Anterior E também Uma ampliação Do acesso A um ensino Superior Sobretudo Por conta Da interiorização Da oferta De vagas Pelo Sisu Para as novas Universidades Então isso é Altamente positivo Na medida Na medida Que esses jovens Estão se escolarizando Eles têm a opção De voltarem Para essas Atividades Familiares E empreenderem Novas Atividades Produtivas Com esse conhecimento Adquirido Não necessariamente Esse conhecimento Deva ser Na área Agrotécnica Ao contrário Tem uma grande Diversidade De conhecimento No campo O que eu acho Que isso aqui É uma questão Importante É que a gente Precisa combater Muito O fechamento Das escolas No meio rural Houve Só no ano Do ano passado Mais de 800 Escolas fechadas No meio rural Dificultando A permanência Na escola Por mais tempo A gente também Está fragilizando As populações rurais Quanto mais escolarização Mais capacidade Mais empoderáveis Serão Meninos e meninas Uma jovem Mulher Com curso superior Ela é dona Do próprio nariz O marido Não vai mandar Nela tão facilmente Vai ter que Compartilhar com ela O trabalho doméstico Vai ter que ajudar Ela a lavar a louça Porque ela vai ter Competências Por exemplo Para a gestão Da atividade produtiva Então eu acho Que é positivo Eu acho Que isso não compromete A reprodução Da agricultura familiar O que compromete A reprodução Da agricultura familiar Não é os jovens E as mulheres Terem elevadas Escolarizações Ou terem Escolarizações Formais Não relacionadas À agricultura O que inviabiliza A reprodução Da agricultura familiar É a concentração fundiária É a falta de crédito É a falta de políticas públicas É a falta de políticas de preço É a falta de políticas de mercado De compras públicas Ou seja O desmonte Do arcabouço institucional Que a gente criou E que mesmo Ele era limitado Mas foi positivo Então o que determina A reprodução Da agricultura familiar É haver condições materiais Para que se possa viver Com qualidade de vida No campo E com autonomia É isso que é O grande desafio nosso Que as políticas públicas Precisam mirar Uma nova geração De políticas públicas Que valorize A presença De homens e mulheres No meio rural Com maior escolaridade Com maior diversidade De atividades Com a pluriatividade Como marca Desse rural rejuvenescido Desse rural Renovado Estamos caminhando Para o final da nossa live O professor Nils Havia perguntado Quanto tempo de live Eu disse uma hora Já está caminhando Para uma hora e meia De live Aí eu gosto de conversar Estou perguntando Estou respondendo Sim Mas assim Passou voando Teremos que fazer Novas lives Com certeza Para você trazer Novas reflexões Para a gente E gostaria de aproveitar Esse momento Para agradecer A participação De todos E pedir para compartilhar A nossa live E eu gostaria Que o professor Nils Falasse As suas considerações Finais E antes dele Falar Está aqui o livro Do professor Nils Situação A luz está péssima Situação juvenil na agricultura Pode entrar em contato Comigo Com o próprio Nils Para quem quiser Adquirir o livro Olha pessoal De minha parte Quero agradecer O convite A recepção Que meu trabalho Tem tido aí Com os colegas Do curso De pós-graduação Em extensão rural Eu acho extraordinário Acho que a gente pode Aproximar Os nossos programas De pós-graduação E estou à disposição De vocês Para novos diálogos Para novos debates Para debates Com mais tempo Com mais fôlego Eu quero chamar a atenção Que a gente vive Um momento Bastante complicado Nas nossas vidas E da vida Do nosso país A pandemia Do Covid-19 Chegou E pegou A sociedade brasileira Muito vulnerável Muito despreparada A gente Abriu mão De capacidades produtivas Importantes E isso também Tem afetado Muito a agricultura familiar Criado novos obstáculos Para os agricultores familiares Mas, por outro lado A gente está vendo Também A importância Que a agricultura familiar tem Nós, neste momento Estamos vivendo Novamente Uma subida Muito grande Dos preços Das commodities Agrícolas Nós estamos vivendo Um novo boom De commodities Agrícolas O que revoca Mais pressão Sobre os territórios Ocupados Pela agricultura familiar O agronegócio Vai tentando Ocupar cada vez Mais território No Brasil E sem políticas públicas Para a agricultura familiar A tendência É haver Concentração fundiária A tendência É haver Exvaziamento Das populações rurais Migração Rural urbana Notadamente De jovens E de mulheres O que pode ocasionar De novo O processo De envelhecimento E masculinização Do campo E de concentração fundiária Então, nós não estamos vivendo Um momento muito fácil Um momento difícil A agricultura familiar Ela é responsável Por alimentar Os brasileiros E ela precisa ser valorizada E a gente valoriza A agricultura familiar Valorizando Os agricultores familiares E as agricultoras familiares Então, a minha palavra Para vocês Para a palavra final É que No âmbito dos estudos Da sociologia E notadamente Da extensão rural É preciso um olhar atento Para as populações Do campo Principalmente Para os agricultores familiares E dentro das famílias De agricultores É preciso Uma nova mentalidade Dos extensionistas Que levem em consideração A importância Do atendimento Técnico Aos jovens Aos empreendimentos Aos novos empreendimentos Que os jovens Procuram fazer Que os jovens Têm Uma propensão A experimentação Na agricultura familiar E, portanto, Eles podem ser Um aliado estratégico Para o extensionista rural Então, essa Nossa conversa Sobre a A gestão Desenvolvimento Na agricultura familiar Num curso de extensão rural Para mim é bastante significativa E ela é estratégica Para a gente ter uma nova dinâmica De desenvolvimento rural Então, eu tenho só que agradecer E me colocar à disposição de vocês Para outros encontros E outras oportunidades Para a gente continuar aprofundando Esse debate Tá, pessoal? Muito obrigado pelo convite Foi um prazer enorme Estar compartilhando Essa 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 live contigo, Romário Quero deixar aqui Um grande abraço Aos docentes E aos docentes Do curso de extensão rural Mandando um abraço Para o meu colega Meu amigo Ezequiel Eu queria agradecer Nilson Pela disponibilidade De ter participado Da live aqui com a gente E ter compartilhado Tantos conhecimentos Nessa noite E com certeza Você terá que voltar aqui Para estar fazendo Uma nova live E discutindo E apresentando As suas novas pesquisas Com certeza Tá? Muito obrigado Um abraço E obrigado a todos Que participaram Compartilhem a nossa live Deixem o joinha aí Compartilhem para o pessoal Assistir Que a nossa live Ficará gravada Aqui no canal E também nos siga No Instagram Arroba Estudos Rurais Boa noite a todos Muito obrigado Boa noite Boa noite Boa noite a todos Boa noite a todos